Cláudio Ramos, após susto que o admite, soa uma panela de fervura. Cláudio Ramos abriu o coração para um entrevista exclusivo à nova gente. Nuno Azinheira, N.A., como está o teu coração? Cláudio Ramos, C.R., bem, felizmente. Tenho uma fibrilhação auricular, mas está controlada. Desde que fiz a adelação, embora tenha apanhado um susto há cerca de dois meses, foi ao sítio com uma cardioversão. N.A., esse problema condiciona a tua vida? C.R., não. É uma situação, para que as pessoas percebam, emocional. Não é congénita. Digamos que o coração reage a estímulos emocionais. Mais tarde, a explicação que me deram para isto é, quando tens um problema. Não te acontece nada, pois estás concentrado a resolvê-lo, mas vai acontecer mais tarde, quando a panela baixar a fervura. N.A., é tu és uma panela que ferve em pouca água. C.R., sou uma panela de fervura. Sempre ia ferver. N.A., continuas assim, quase aos 50 anos. C.R., sou menos, pausa. Mas ainda sou. Não vale a pena dizer o contrário. O problema é que, quando chegas aos 50 ou estás quase a fazê-los, olhas para trás e pensas, já consegui tudo aquilo que queria. O grande parte. Não vale a pena brigar com pessoas. Há guerras que não valem a pena comprar. Pois não são minhas e não vou ganhar nada com isso. N.A., há guerras que não terias comprado. C.R., sim. Há coisas que disse e que não devia ter dito. N.A., mas talvez não fosses o que és hoje. C.R., exatamente. Não quero, de maneira nenhuma, por ser apresentador agora. Apagar o trabalho que fiz antes. Porque orgulho-me imenso, de coração, de ter sido comentador. De ter participado no Big Brother Famosos. Faz tudo parte do meu caminho. N.A., sentes que ainda pagas uma fatura? C.R., agora, já não. Mas paguei um preço alto. Porque demorei muito tempo a descolar-me dessa imagem. As pessoas olhavam para mim como se eu só conseguisse fazer aquilo. E falo, inclusivamente, dos diretores das televisões e das pessoas que trabalhavam comigo. Era como se eu não conseguisse fazer mais nada. É um pouco a síndrome da loira bonita. Ah, és loira bonita, por isso é como se não pudesses ser competente. Então, parece que o mesmo é que a gente oficial é coletaria. Até a próxima. Então, acho que a gente compra e a carne de